Olá galerinha do canal Ecosolar, tudo bom? Eu sou o Rony Pinheiro e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à série de aerogeradores. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco curto, vou tentar ser um pouco rápido, falando sobre o efeito Magnus, tá? Para dar continuidade ao vídeo anterior sobre os aerogeradores de rotor tipo flatner, ok? Então gente, o efeito Magnus ele recebe o nome em honra a um químico e físico alemão, o Heinrich Gustav Magnus, tá? E ele criou esse efeito, né? Esse fenômeno pelo qual ele verificou a rotação, né? De um objeto que a partir dessa rotação altera-se a sua trajetória, né? Ao conseguir alterar essa trajetória de um fluido, seja ele um líquido ou um gás. Esse efeito, ele pode ser bem observado, principalmente quando a gente vê os jogadores de futebol. Não sei se você lembra aquele vídeo incrível, né? Aquela filmagem incrível do chute do Roberto Carlos, né? Que dá uma curva na barreira e engana todo mundo e entra e é gol, né? Então, aquele efeito meio conhecido no futebol como folha seca, tá? Faz com que a bola, né? Mude sua trajetória mesmo aderindo uma força, né? Perpendicular ao seu eixo. Então gente, essa curva, esse efeito folha seca nada mais, nada menos que o efeito Magnus. Então avisa lá ao Bueno, que normalmente ele dizia que tinha um elástico lá que puxava essa bola. Não, tá? Esse é o efeito Magnus que faz com que a bola mude de trajetória, né? Mesmo rodando em cima do seu eixo, ok? Então, embora exista, né? Essa tal pressão negativa, ela é criada, ela é criada, né? Um dos lados, né? Do cilindro rotativo, é obtida, né? Por um lado oposto de uma sobrepressão, tá? Então aqui naquilo dá pra entender. Você verifica que um lado existe, né? A negativa da pressão e um outro lado existe o oposto, do lado oposto, né? Uma sobrepressão, tá? Fazendo que, pelo um lado, a velocidade, né? Do vento seja uma e por outra, vai ser, vai ter um maior desvio aumentando e criando por consigo essa rotação. Então, a diferença resultante, ela pode ser utilizada como uma força, né? Uma vez por quê? Que esse rotor, ele tenta mover-se na direção da pressão inferior. Então, onde não tiver menor pressão, né? Esse rotor irá rotacionar-se, tá? Esse efeito magno, gente, ele ocorre, né? Pois existe o que? Essa relação a todos, né? Em relação, no caso, a todos os fluidos, né? Deve seguir basicamente uma regra, né? Que é, em diferentes pontos de uma corrente uniforme, se o fluido se movimentar com velocidades diferentes, nos pontos de maior velocidade, observa-se a menor pressão e vice-versa. Eita, Raoni, não entendi nada, mas é simples, ou seja, ao lado, tá? Vou imaginar assim, um lado do rotor e outro lado do rotor. Então, um lado onde houver, né? Uma velocidade diferente, ou seja, o ponto com maior velocidade, né? Observa-se que a menor pressão é do outro lado e vice-versa. E para o lado onde houver a menor pressão, é o lado que o rotor irá rotacionar, tá? Ok? Então, o efeito, né? Ele depende principalmente de um ponto, que é a velocidade da rotação, tá? Então, numa bola, né? Também imaginamos que existe a quantidade de ar, né? Que uma bola se arrasta quando ela gira, tá? Então, no rotor seria a mesma coisa. Então, quanto maior a quantidade de ar passando por ele, né? Haverá uma maior velocidade de rotação, tá? Tá bom, gente? Então, só para recapitular, um exemplo clássico, como eu tinha falado anteriormente, é aquele da folha seca, né? Então, assim, imagina uma bola de futebol, você chuta em direção ao gol, né? Imaginamos uma linha reta entre a bola e o gol. Então, você chuta essa bola em direção ao gol, então, o ar que passa pela bola, né? Enquanto ela se move, né? Ela se arrasta no ar, durante esse giro, então, ela vai rotacionar, né? Essa bola vai se rotacionar na mesma direção e velocidade do ponto, né? De menor pressão. Ou seja, onde tiver menor pressão, será por esse lado que essa bola irá se rotacionar, né? Então, um vídeo muito famoso também da bola de basquete, o cara lança a bola de basquete de um penhaço, no lugar dela cair em linha reta, ela faz uma perpendicular gigantesca, né? Que ela até quica em cima do lago, lá na frente, ou seja, essa torção da bola ocorreu porque existia uma, pelo aquele lado, imaginando dessa forma, existia uma pressão bem menor, né? Fazendo com que a bola rotacionasse para aquele outro lado, ou seja, a parte superior da bola existia uma maior velocidade passando por cima dela, tá bom? Então, esse efeito, gente, imaginando uma bola, ele literalmente, né? Ele se assemelha para os rotores Flattener. Então, no rotor Flattener, tá? Eles usam o efeito Magnus, imaginando uma bola, dessa vez, num cilindro, tá? Rotacionando em cima do seu próprio eixo. Então, imagina um batto, no lugar de ter velas, teria os rotores Flattener, né? E esse vento, no lugar de estar passando por toda a sua extremidade, estaria passando pelas laterais desse rotor, rotacionando, tá? E os engenheiros, né? Eles conseguiram desenvolver, né? E criar o rotor Flattener, basicamente, com o efeito Magnus, pensando, estudando esse efeito Magnus, né? Ele, vamos dizer assim, o rotor Flattener, ele não substitui o mastro da vela. Ele se torna o mastro da vela. O que a gente vai retirar nesse caso, principalmente nas embarcações que utilizavam e não utilizam algumas delas, esse tipo de tecnologia, é as velas, tá? O mastro, ele continua lá, como, como, dessa forma, dessa vez, como os rotores, né? De Flattener. Então, gente, a, essa, a, principalmente, a principal tecnologia da, desse, desses rotores, é o efeito Magnus. Então, com base no efeito Magnus, o giro do cilindro, tá? Justamente, com o vento, posicionado em áreas de baixa e alta pressão, né? Ele faz com que, né? Nos locais onde o vento incida, na mesma direção da rotação do cilindro, a velocidade com que este passa por ele, seja bem maior, tá? Portanto, cria-se uma zona de baixa pressão, tá? Em outro ponto, fazendo a rotação do cilindro. Então, no outro eixo, onde o A incide no sentido contrário da rotação do cilindro, é, então, essa velocidade é bem menor, tá? Por velocidade ser menor, a pressão com o cilindro também será menor. Então, transformando-se, então, em vetores de força, tá? Como tá aqui na fórmula, tá vendo? Essas vetores de força incidindo a rotação do vento, você verifica onde existe a pressão menor e a pressão maior, tá? Então, transformando o quê? Essa força resultante, né? Em um empuxo, né? Uma força em puxo, ou seja, fazendo com que consiga direcionar, tá? Essa força, em caso, a embarcação de um ponto para outro. Então, pessoal, e outra curiosidade. O tênis tem pelo? Então, gente, é simples. Porque quanto mais lisa a força superfície, menor é o efeito Magnus. É por isso que as bolas de tênis tem pelo, né? Para aumentar a aderência do vento, criar os efeitos, né? No esporte do tênis. Já vocês podem ver que aquelas bolas de tênis na praia, conhecidas como fresco-ball, né? Já são mais lisas para diminuir o atrito com o vento, fazendo com que elas tenham uma testona mais linear, né? Sou muito interessante essa ideia também. Estudando, eu acabei entendendo um pouco mais sobre isso. Então, gente, resumo, tá? Para não ficar muito extenso. Em relação ao efeito Magnus, você precisa entender que, né? Quando o vento encontra-se com o rotor, né? Faz com que ele rotacione. Ou seja, porque vai existir um fluxo de ar, né? Que acelera de um lado do rotor e um que desacelera lá do outro lado do rotor. A partir do momento que exige e gera essa rotação, né? Existe o quê? A diferença de velocidade do fluxo de ar, né? Resultante em uma diferença de pressão que cria uma força de sustentação que é perpendicular à direção do fluxo do vento. Normalmente, se o vento vem frente, traz frente, né? Essa força, tá? Vai ser perpendicular, ou seja, lateralmente. Essa força é o que faz impulsionar, né? O barco, né? Ou o navio para frente. Então, o impulso, tá? O impulso induzido pelo efeito Magnus pode ser utilizado na propulsão de navios, principalmente na propulsão de navios, né? Onde se coloca esse cilindro, né? No convés aberto do navio e girando em torno de um eixo vertical principal, tá? Um sistema de acionamento elétrico é utilizado também, tá? Para, como a gente chama, dar o start, tá? Que ajuda a fazer a indução, tá? E auxilia a embarcação, tá? A usar a rotação da vela, que chama vela também, tá? Do rotor flat, né? Com melhor qualidade. Só para lembrar, para também não esquecer, tá? Que a... Como é que eu posso explicar isso? Tipo assim, a propulsão do vento, né? Utilizando o rotor flat, não é nova, tá, gente? O estudo desse efeito do flat, né? Magnus, desculpa, nos rotores flat, né? Não é nova, tá? Esse conceito aí, ele foi geralmente inventado, tá? Pelo engenheiro finlandês, é o mesmo precursor dos rotores Savonir, tá? Que é o finlandês, é... Sjigar Savonir, tá? E depois, mais tarde, tá? Ele foi, de fato, demonstrado pelo Anton Flatner, né? Na travessia do Atlântula com Baden-Baden, né? Em 1926, ok? Eu espero ter sanado essa dúvida de vocês, né? A respeito do efeito Magnus, ok, gente? Vamos dar continuada aí nos mais vídeos, na série Aero Geradores, tá? Se gostou, dá seu likezinho aí, curta nosso canal, e segue, próxima semana tem mais vídeo, tá bom? Abraço, galera, até mais. Tchau, 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 tchau.